Hoje é um dia muito especial. Estamos reunidos aqui para participar do Impacto Esperança, uma oportunidade única de levar a mensagem de esperança e salvação às pessoas que estão perto de nós. Enquanto nos preparamos para distribuir os livros O Grande Conflito, quero lembrar a todos vocês da importância desta iniciativa. Não estamos apenas distribuindo livros com uma mensagem importante, estamos compartilhando o amor de Cristo, convidando as pessoas a conhecerem muito mais sobre Ele. Podemos fazer ainda mais. Ao entregar o livro, você também tem a oportunidade de convidar esta pessoa e sua família para celebrar a Semana Santa na sua igreja local. Não esqueça também de chamar os seus amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho para esse momento tão especial. Vamos orar agora e pedir a orientação de Deus para que Ele possa usar cada um de nós como instrumentos durante esse dia? Porém, querido Deus, muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade. Que o Senhor nos acompanhe, siga conosco, que cada livro leve a Tua mensagem a corações que estejam sem esperança. Dá-nos a Tua bênção para sair da igreja agora e fazer este belíssimo trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós e também aqueles que receberão os livros que estamos prestes a distribuir. O Espírito Santo toque os corações das pessoas e conduza-nos a um encontro transformador com Cristo Jesus. Vamos fazer este dia um dia de verdadeira celebração do amor de Deus em ação. Te vejo pelas ruas.